É depois do programa do Gugu, você não pode perder. Assalto em Panaltina. Adolescentes armados invadem posto de gasolina. Eles levaram mais de mil reais em dinheiro. Reportagem Maíra Guedes. As imagens das câmeras de segurança gravaram toda a ação. Os três adolescentes chegam de bicicleta no posto de combustíveis. Dois estão armados. Cada um aborda um funcionário. Por essa câmera é possível ver o subgerente entregando o dinheiro e depois se deitando no chão. Já este frentista disfarça e tenta fugir. Mas um dos jovens se aproxima e também rouba o homem. Em menos de dois minutos, o trio vai embora levando mil e duzentos reais. Segundo o funcionário, este foi o terceiro assalto cometido no posto de Panaltina. Só este mês. Sempre adolescentes e de bike a pé. A falta de segurança é imensa. Os frentistas estão com medo de trabalhar. Aqui qualquer coisa que é barulho, a gente já está assustado. A gente fica preocupado de vir trabalhar até nem quer vir. Quem trabalha na loja de conveniência também está assustado. A gente está trabalhando de loja com a porta fechada. A gente não atende o cliente com sorriso no rosto, atende lá com uma olhada de espanto, de medo. Será que vai ser esse que vai assaltar? E está complicado. A gente está trabalhando como se estivesse no presídio, vendendo pela grade. O pior é o emocional, né? De todo mundo. As pessoas ficam sem querer trabalhar. Uns já querem sair. Os funcionários querem providências. A falta de segurança é enorme. Eu não sei onde que a gente vai parar. A gente já não pode sair para almoçar, para jantar, para se divertir. Nem trabalhar agora mais.